O secretário de Estado para a Economia Agrária, Miguel Ângelo da Moura, terminou a sua visita à ilha de São Nicolau, onde defendeu a necessidade de estimular o setor privado. Durante a sua deslocação à ilha da Chequinho, foi também apresentada uma linha de crédito destinada aos homens do campo. No final da sua visita a São Nicolau, o secretário de Estado para a Economia Agrária fez a oferência de importância de estimular o setor privado para o desenvolvimento da economia. Hoje há projetos também que estão em curso a nível privado, que é o que no CREA enfatiza um bocadinho mais. Projetos privados que estão a dar bons resultados. Hoje há um privado que abastece a ilha de São Nicolau com cerca de 3 mil quilos de papaya por mês. É isso que no CREA. Economia Agrária significa que o Estado cria condições, investe privados, faz investimentos e ganha e tem retorno dos seus investimentos. Isso que é caminho, esse que é o programa do governo da FLA. E São Nicolau não pode falar que tem grandes potencialidades para fruteiras, para hortaliças. Para Miguel Ângelo da Moura é necessário que as pessoas aproveitem as oportunidades disponibilizadas pelo governo. Nós não creio que as guiões aproveitem o máximo desse valor que tem lá. Já existe um pré-acordo com o Ministério das Finanças em como se utiliza aqueles 300 mil contos. É possível, viabiliza mais recursos. Tudo o que no CREA é convida agricultores de São Nicolau, agricultores de Cabo Verde, empresários de Cabo Verde, a aderem em massa a essa linha de crédito. Não fazemos também uma exposição de maquinário agrícola. Pessoas podem alavancar-se de produção, mas jovens podem entrar em novas áreas de negócio. No Talita hoje é São Nicolau, uma ilha cheia de pastos. Alguém pode recolher pastos, vende cimento para o Ministério da Agricultura, trata pastos e vende para agricultores, para pecuaristas e para criadores. Fez referência ainda a outros instrumentos do governo que podem ser usados pelas pessoas do setor privado. É que é o único instrumento que o governo neste momento tem. Não tem programa de subvenção de gota-gota. O privado está por 50%, o Estado está por 50%. Amplia-se a capacidade de rega gota-gota. O governo aprova recentemente um programa de prospeção e perfuração de águas subterrâneas. Cerca de 13.600 mil contos. Muito dinheiro. Além da apresentação da linha de crédito em São Nicolau, o Secretário de Estado para a Economia Agrária esteve de visita a projetos ligados à mobilização da água.